Olha só, mais de 300 escrituras foram entregues lá no Jardim Curitiba na manhã de hoje. As assinaturas de quase 800 moradores da região noroeste foram coletadas pela AGEAB para regularizar os registros dos imóveis deles. Bom demais ou não? Porra dá, vamos ver. A Maria Abadia recebeu até mais aliviada. Depois de 27 anos morando no Jardim Curitiba, aqui em Goiânia, ela conseguiu a escritura do imóvel. É muito importante, né, uma escritura da casa, né, da gente. Você sabe que você tem ela, né, de verdade. Eu estava esperando por isso, né. E o sonho da escritura da casa própria também chegou para este casal, que não perdeu a esperança durante anos de espera. É 17 anos que nós temos para realizar esse momento de receber a escritura. Para nós foi muita honra, né, e segurança da nossa residência, né, para valorizar também o nosso bairro, né. Nunca perdi a esperança, sempre esperando. Sempre na fé que um dia vim. E até que, enfim, chegou a hora. Ao todo, são 322 escrituras que foram entregues pelo governo do estado aos moradores do Jardim Curitiba. E a AGEAB também coletou 764 assinaturas de beneficiários de oito bairros da região noroeste para fazer o registro no cartório para que eles possam receber as escrituras. A ação faz parte do programa de regularização fundiária do governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação, que beneficia moradores que recebem até 4 salários mínimos de bairros, que surgiram em áreas do estado. Segundo o presidente da AGEAB, o processo de escrituração é muito caro e acaba sendo inviável sem a ajuda do poder público para as famílias adquirirem o documento. O vultuário final não paga um centavo dessa despesa. A AGEAB se encarrega de fazer todo o processo, toda a documentação, é feito o registro dos cartórios e sem nenhum custo para o multuário. Para o vice-governador, a entrega dessas escrituras é uma forma de valorizar os moradores da capital. Aqui é um direito, são pessoas que moram aqui há 30 anos, que não conseguem, muitas vezes, ampliar suas casas, não conseguem abrir um negócio, não conseguem vender o seu imóvel, às vezes não conseguem fazer a sucessão. São pessoas que já morreram, os seus pais, avós, e muitas vezes não conseguem, não têm o seu direito respeitado.